Essa imagem dos dois leões em um momento de intimidade ao lado de uma fêmea tem circulado nos últimos dias pelas redes sociais e causado uma grande repercussão. Então eu resolvi fazer esse vídeo para comentar um pouco sobre essa foto e a origem dela. Essa foto foi tirada no Reino Unido, no Yorkshire Wildlife Park, por um fotógrafo amador. Eu esqueci o nome dele. O fotógrafo chegou a dar algumas entrevistas a importantes portais de notícias comentando essa foto e essa foi a primeira vez que ele viu dois leões se relacionando dessa forma. Então apesar dessa foto ter chocado muitas pessoas, de ter causado grande repercussão, até porque um leão macho tem toda aquela fama de rei da selva, de macho alfa da natureza, essa situação não é incomum nem na natureza com outros animais e nem com leões. No caso dos leões, esses momentos de intimidade, eles podem servir para estreitar laços, fazer alianças ou mesmo fortalecer a lealdade dos membros do grupo. Nesse caso especificamente da foto, uma das diretoras do parque informou que esses dois machos, eles são irmãos e aquela fêmea que está deitada ao lado deles é a mãe. E apesar dessa situação espantar muita gente, essa nem é a primeira vez que um caso entre irmãos leões é registrado. O comportamento homossexual, ele sendo bem comum na natureza, ele pode ser observado de insetos até mamíferos, inclusive nos primatas. Por exemplo, em um dos nossos parentes mais próximos, os bonobos, o sexo é muito comum e ele tem uma grande importância social para esses macacos. Então, tanto machos com machos, fêmeas com fêmeas ou grupos de três ou mais indivíduos costumam se envolver em um relacionamento sexual para diversas finalidades. Eles podem usar isso, assim como no caso dos leões, para estreitar laços, formar alianças ou para reforçar posições hierárquicas. A partilha de recurso também pode ser feita através do sexo. Por exemplo, se um membro do grupo tem grande acesso a recursos alimentares, um outro membro pode se aproximar dele e através de relações sexuais, ele pode obter um pouco dessa comida. O indivíduo solicitado vai acabar compartilhando um pouco do seu alimento com seu parceiro ali de ocasião. Os bonobos também usam o sexo na hora de apartar brigas, desavenças e também para dar uma desestressada entre o grupo. Geralmente, quando tem alguns comportamentos agonísticos, de ameaça ou mesmo indivíduos se atacando, outros membros do grupo podem se aproximar e solicitar a cópula com algum desses indivíduos que estão envolvidos na briga e assim apartar a situação, tudo paz e amor. Em outras espécies, como por exemplo algumas espécies de aves, já foi observada a formação de casais. Por exemplo, em gaivotas, quando uma fêmea faz a postura de ovos e não há a presença do macho, ela está sozinha com a sua cria, existe o costume de formar um casal com uma outra fêmea e essas duas fêmeas irão cuidar dos filhotes. Essa é uma ótima estratégia, já que aumenta drasticamente as chances desses filhotes sobreviverem. Caso a mãe tivesse que criar sozinha esses filhotes, a taxa de mortalidade seria muito maior. Portanto, longe do que a gente vê sendo espalhada pelo senso comum de que o comportamento homossexual ou mesmo bissexual seria desvantajoso sobre um olhar evolutivo, essa informação não é verdadeira. Indivíduos homossexuais que não estão engajados em produzir ou criar seus próprios filhotes, eles podem colaborar com o grupo, com a espécie, por exemplo, cuidando de filhotes de parentes próximos. O que, segundo a teoria da seleção de parentesco, é vantajoso para o indivíduo, já que através desse cuidado ele está aumentando o seu fitness indireto. Criando os filhotes de parentes próximos e ajudando em sua sobrevivência, ele está garantindo que parte da sua carga genética sobreviverá até a próxima geração. E isso é vantajoso tanto para a família quanto para o grupo, já que vai aumentar a probabilidade de sobrevivência dos membros. Contudo, esse tipo de relação, ele também pode ocorrer simplesmente pelo mero prazer. Como algumas pesquisas têm mostrado, o prazer na hora do sexo não é também uma exclusividade humana, sendo registrado em muitas outras espécies de animais, como por exemplo em primatas e golfinhos. Indivíduos dessas espécies já foram inclusive registrados em atividade de masturbação. Isso é um indicativo de que eles sentem prazer com a atividade sexual. Então, sendo assim, a prática sexual entre membros do mesmo sexo, além de todas essas funções que eu já citei anteriormente, ela pode ocorrer simplesmente por prazer. Então eu vou deixar aqui na descrição uma lista de fontes e leituras recomendadas, se vocês quiserem dar uma aprofundada melhor no assunto. recomendo esses links. E não deixe claro de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima!